Olá, meu nome é Patrícia Aquino e eu sou a autora do livro Ortografando. Esse livro nasceu, acho que quando eu era muito pequena ainda. Uma das diversões, uma das minhas diversões favoritas era ler e escrever. Meu pai estudava quando eu era pequena e a minha mãe gostava bastante de ler. E isso fez com que eu vivesse perto de papel, de livro, de lápis. E eu, desde pequena, não sei porque, eu comecei a rabiscar e a copiar letras e a escrever. E esse era um passatempo que eu adorava e para o qual eu me dedicava bastante tempo. E me lembro de ficar curiosa em relação à ortografia da língua portuguesa. Lembro de parar para tentar entender porque algumas palavras se escreviam de determinada forma. Me lembro, por exemplo, de ter ficado intrigadíssima com o fato de Brasil se escrever com L e não com U. E, bom, fui crescendo e a ortografia foi fazendo parte da minha vida de uma forma um pouco diferente. Então, o meu problema com ela é que muitas vezes eu tinha dúvida de ortografia e, quando eu não tinha um dicionário perto, eu não podia verificar como uma palavra era escrita, às vezes eu errava. Então, aquele erro de ortografia passou a fazer parte da minha vida. Passou o tempo e eu decidi estudar curso de letras. Fazendo a faculdade de letras, eu fiz algumas disciplinas sobre alfabetização, sobre aquisição da linguagem escrita. E nessas disciplinas eu fui aprender a razão de determinados erros ortográficos. E essas disciplinas fizeram com que eu visse de uma forma diferente aqueles erros que, antes, para mim, eram uns monstros. Eu passei a entender que o erro de ortografia não é causado por uma burrice, por uma ignorância total da pessoa que deveria saber como se escreve em determinada palavra e que, na hora H, tem ali uma dúvida em relação à escrita da palavra. E isso mudou o meu modo de olhar para a ortografia e também me trouxe de volta as lembranças de quando eu era criança e estava aprendendo a escrever. Logo na sequência, eu passei a ter contato com crianças que estavam aprendendo a escrever. E via nessas crianças a mesma curiosidade e, às vezes, as mesmas indignações que eu tinha. Vi crianças se revoltando por conta de tapete se escrever com dois T's. O T do TA e o T do TI, que é diferente. Isso me fez voltar a me divertir com os erros ortográficos e com a ortografia da nossa língua. Eu lembro muito de ter lido alguns livros que brincam com a ortografia. Um deles é um dos primeiros livros que eu li, que se chamava Meu Pequeno Dicionário. Outro deles é O Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que é o encanto de brincadeiras com o som da língua. E o outro deles é um livro inédito, que é O Sumiço do Chouriço, do Marco Catalão, que também brinca com a possibilidade de as letras disputarem espaço para entrarem em uma palavra. Que são as brincadeiras que eu fiz bastante no meu livro. O que é central no ortografando são as disputas por espaço no interior de uma palavra. As letras que representam o mesmo som na língua se encontram, elas disputam espaço para pertencer a determinadas palavras. Os erros de ortografia, segundo o meu livro, acontecem quando é a letra errada que vence essa disputa entre as personagens do livro. Eu me diverti muito criando essas histórias, quando eu bolava, como é que essas brigas seriam descritas, seriam até ilustradas, que foram depois brilhantemente ilustradas pelo Paulo Macerani. Eu me divertia muito planejando e escrevendo esse livro. Depois que eu escrevi O Ortografando, eu elaborei um projeto, O Senhor Alfabeto. E a ideia desse projeto é levar um livro para as crianças em que elas percebam que as dúvidas que elas têm de ortografia são dúvidas naturais. E que elas não precisam ter medo de escrever por conta de elas saberem que elas podem errar. Porque esse erro faz parte do processo de aquisição da nossa ortografia. E além disso, a partir da continuação dos meus estudos, eu ainda estou estudando, estou fazendo doutorado, e o tema do meu projeto de doutorado agora é a dislexia. A partir dos meus estudos sobre dislexia, eu tenho o interesse de trabalhar com os professores alfabetizadores, para que esses professores tenham as ferramentas necessárias para que eles possam perceber, não precisam ficar preocupados porque a criança está errando ortografia. Muitas vezes, um erro de ortografia tem sido hoje analisado como um sintoma de uma doença, no caso da dislexia. E, na verdade, muitas vezes esse erro é inerente ao processo de aquisição da escrita. E é esperado que as crianças tenham dúvida ortográfica. Então, nesse projeto, senhor alfabeto, eu pretendo discutir com esses professores alfabetizadores, refletir sobre a natureza dos erros ortográficos, para que eles saibam quando é o caso de se preocupar e de encaminhar as crianças para um outro profissional, o que ele pode fazer, como professor alfabetizador, para possibilitar que as crianças que têm um pouco mais de dúvida em relação à nossa ortografia, possam sanar essas dúvidas sem que sejam encaminhadas para outros profissionais, muitas vezes desnecessariamente. Bom, essa é a história do Ortografando e também a história do projeto que eu criei a partir do livro. E eu espero muito que as crianças e também os adultos se divirtam com as histórias do Ortografando, assim como eu me diverti, e que esse projeto seja útil para a transformação da nossa educação, que eu acho muito importante. Música Música